Mais forte vencedores, que ele merece, a tua vitória chegou em nome de Jesus, amém, você crê na sua vitória, dá uma glória a Deus bem forte aí, coloca as mãos sobre o teu coração, fecha os teus olhos neste momento, aleluia, em nome de Cristo, rapaz, queremos continuar preparando o nosso coração, estaremos aqui, meu pai, entoando mais uma canção em preparação, pra receber a tua palavra, junto com o pastor Fernandes Lima, e eu criei o meu pai que virá como resposta pra essa pessoa que está aqui, pra você que está aí conectado conosco, é o teu momento de visitação, então vai bebendo da presença do Senhor agora, ele é a resposta que você precisa, ele é tudo que você necessita, então prepara o seu coração, confie no Senhor, a sua força está em Deus, diga aleluia, receba o nosso louvor Jesus, Estou no nosso coração, meu pai, acreditamos, nós cremos, acreditamos Deus, olá, cremos Senhor, no teu milagre Jesus querido, eu creio no poder da oração, aleluia, Muitos, muitos, muitos confiam em carros, outros na própria força, mas eu creio no Deus vivo, que nunca vai falhar, mesmo que venha tristeza, assolar-me no anoitecer, Deus me garante alegria, quando o dia amanhecer, eu creio no poder de Deus, creio no nome de Jesus, não há derrotas para mim, mesmo na noite eu entendo a tua luz, Eu creio no poder de Deus, creio no nome de Jesus, tenho vitórias sobre o mal, creio no nome de Jesus, creio nesse nome Senhor, Muitos confiam em carros, outros na própria força, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, Você pode crer nesse nome, ele está acima de todos os nomes, não há nome maior do que o nosso Senhor e Salvador, Você vai declarar mais uma vez, muitos confiam em carros, muitos confiam em carros, outros na própria força, mas eu creio no Deus vivo, que nunca vai falhar, mesmo que venha tristeza, mesmo que venha tristeza, assolar-me no anoitecer, Deus me garante alegria, quando o dia amanhecer, levantem as mãos e declarem, Eu creio no poder de Deus, creio no nome de Jesus, não há derrotas para mim, mesmo na noite eu entendo a tua luz, Eu creio no nome de Jesus, eu creio no nome de Jesus, eu creio no nome de Jesus, eu creio no poder, eu creio no poder de Deus, Creio no nome de Jesus Tenho vitórias sobre o mal Crendo no nome de Jesus Eu creio no poder de Deus Creio no nome de Jesus Tenho vitórias sobre o mal Crendo no nome de Jesus Muitos confiam em carros Outros na própria força Mas eu creio no Deus vivo Que nunca vai falhar Mesmo que venha tristeza Assolar-me no anoitecer Ele nos garante Deus me garante alegria Quando o dia amanhecer Toda igreja levante as mãos e declarem Eu creio no poder de Deus Creio no nome de Jesus Não há decotas para mim Mesmo na noite eu tenho a tua luz Eu creio no poder de Deus Creio no nome de Jesus Creio no nome de Jesus Tenho vitórias sobre o mal Creio no nome de Jesus O teu nome Senhor O teu nome Senhor que é sobre todos os nomes Nos colocamos aqui mais uma vez Pedindo a bênção neste nome Pedindo a manifestação do teu poder Para curar aquele que está doente Aquele que está enfermo Aquele que tem um diagnóstico de uma doença terrível Mas o Senhor não deixou de ser Deus Para fazer maravilhas Para alcançar esta pessoa Para libertá-la dessa doença incurável Meu Deus Alguém está sofrendo com a depressão Com a síndrome do pânico Com a ansiedade Essa pessoa aqui não está sendo dona de si mesma A dor de cabeça é constante O medo, meu Deus Ela não sabe descrever o que é É uma coisa estranha É uma coisa maligna Mas a tua palavra diz Se o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Oh meu Deus Alcance aquela pessoa Que está com uma dor no peito tão forte Que não sabe a causa Já fez isso Fez aquilo E nada acusa a Deus Nada consegue diagnosticar o que ela tem Mas não há nada oculto diante de ti Pai, que esta seja a reunião da vida deste homem Seja a reunião da vida desta mulher Deste jovem Desta moça Desta pessoa que está diante de ti Dizendo Eu preciso de um milagre Eu preciso de uma resposta Eu preciso da manifestação do poder de Deus Ore, meu irmão Ore, minha irmã Ore com as suas palavras Abra o coração diante dele Ele quer ouvir o seu clamor Ele mesmo diz Procura isso Oh, clama a mim Responder-te Então clame Clame com a sua voz Davi disse Com a minha voz Eu clamei ao Senhor Agora é hora de clamar com a sua voz É uma oração personalíssima Que ninguém pode fazer no seu lugar É você que deve apresentar a sua causa diante de Deus E acreditar que Ele é Deus Para responder Ele é Deus para fazer você sorrir novamente Para você sentir a alegria da vida Sentir a vontade de viver Pai, pai, pai Que esta pessoa saia daqui hoje cantando louvores Que ela saia daqui hoje no regozijo, na alegria Que ela saia daqui hoje com uma convicção da vitória Uma convicção de quem encontrou em ti o socorro Que encontrou no Senhor ajuda Que encontrou no Senhor a resposta que ela estava clamando Levante as mãos, por favor, e diga Senhor, olha pra mim Eu preciso de ti Da tua ajuda Da manifestação Do teu poder Para abençoar a minha vida E a minha família E nos libertar de todo mal De toda opressão Em o nome de Jesus Amém Glória a Deus Bem-vindos em nome de Jesus Podem sentar, por favor Amém